Big Up Rocker Sound System Mansiba, Ralfaia, Charas Gabriel Campo Grande, Mato Grosso do Sul Aqui é Jimmy Love mandando Faya Original Style Número 1 Faya No centro o bicho pega, sempre correria Camelo se ferra, perde a mercadoria Rocker Sound de noite e de dia Só regue do bom contra a patifaria No centro o bicho pega, sempre correria Camelo se ferra, perde a mercadoria Rocker Sound de noite e de dia Só regue do bom contra a patifaria Aqui é Campão, a cidade campeã Onde o caos em pedra, puro Faya Ban Peço proteção todo dia de manhã Pra mim, pro meu irmão e pra minha irmã No trem ou apertado no busão O povo esmagado, essa é a condição Trabalhador honesto sofre repressão Polícia sempre tá, é do lado do patrão No centro o bicho pega, sempre correria Camelo se ferra, perde a mercadoria Rocker Sound de noite e de dia Só regue do bom contra a patifaria No centro o bicho pega, sempre correria Camelo se ferra, perde a mercadoria Rocker Sound de noite e de dia Só regue do bom contra a patifaria Eu fumo sem simila, eva medicinal Deixa a mente positiva de um jeito natural Eu fumo sem simila, eva medicinal Deixa a mente positiva de um jeito natural É de um jeito natural Hum, é de um jeito natural Fuma maruana, tomara o tereré Todo mundo na vibe, os homens e as mulheres Aqui nesse calor, sabe como é A tarde no parque, a noite vem quem quer Eu fumo sem simila, eva medicinal Deixa a mente positiva de um jeito natural Deixa a mente positiva de um jeito natural É de um jeito natural A ganja do campão é melhor que eu já fumei Saí aqui de Sampa pra buscar a Mary Jane Cheguei em campão, 50 gramas já ganhei Na noite eu vou cantar com o Rocker Sound System Rocker Sound System É o número 1 de campão Aí Manciba E a querido Verdinho Fala pra mim, mano Tá na mão E esse é o Donai Mandando um salve pra Rocker Sound E abrindo os caminhos pra festa Sound System Número 1 de campão Festa de Sound System Pode chegar, Rocker Sound Não cai Festa de Sound System Pra curtir som onde todo mundo vai Festa de Sound System Pode chegar, Rocker Sound Não cai Festa de Sound System Pra curtir som onde todo mundo vai Ralfa e a comando, setor da seleção Manciba no controle, às vezes com o mic na mão Mandando a vibe positiva pro campão Mulherada cola e pede rewind então Falando da realidade da nação Falando da realidade da nação Rocker Sound System Força e tradição Direto do vinil ralfa e é só pedra Se quiser curtir pode vir, essa é alegra Festa de Sound System Pode chegar, Rocker Sound Não cai Festa de Sound System Mandando som onde todo mundo vai Festa de Sound System Pode chegar, Rocker Sound Não cai Festa de Sound System Pra curtir som onde todo mundo vai E esse é Adonai junto com Rocker Sound Tamo junto rapaziada Mandando um salve pra campão No melhor estilo DJ style Sound System style Roots and culture style Adonai cessa Fogo no Conga Fogo no Conga Fogo no Conga Fogo no Conga Nós tem mais vela pra acender As ervas pra queimar Foco no Conga Fogo no Conga Nós tem mais vela pra acender As ervas pra queimar Ai, ai, neguinho, sentiu firmeza? Cuidado a gente, avisos logo, abri o sal Prepara o chão, forma corrente, trago a semente Mas agora leva a união Abre os angolas, jeje, gueto, nagô Todas as falanges de amor Teu filho vai tocar, pegue licença pra cantar Abre os caminhos Fogo no Conga Fogo no Conga Fogo no Conga Fogo no Conga As demais vela pra acender As erva pra queimar Fogo no Conga Fogo no Conga Vela pra acender Erva pra queimar, ai, neguinho, sentiu firmeza? Cuidado a gente, avisos logo, avisos são Prepara o chão, forma corrente, trago a semente Mas a palavra é união A visão gola, jeje, gueto, nagô Todas as falanges de amor Teu filho vai tocar, pegue licença pra cantar Abre os caminhos e toque Fogo no Conga Fogo no Conga Ei! Fogo no Conga, fogo no Conga Nós temos vela pra acender As erva pra queimar, ai, eu desço Fogo no Conga, fogo no Conga Nós temos vela pra acender As erva pra queimar, ai, neguinho, sentiu firmeza? Sonho realizado, por Deus abençoado Caminho tá traçado, só abraça quem quiser Mas eu não perco a guia Vários aliados, ai, eu boto fé Sonho realizado, por Deus abençoado Caminho tá traçado, só abraça quem quiser Mas eu não perco a guia Babilônia, caos, correria O tempo tá dobrado, mas a chama sai cantada Meu perco é fogo no Conga Fogo no Conga Fogo no Conga, fogo no Conga Nós temos vela pra acender As erva pra queimar, eu nasço É fogo no Conga, fogo no Conga Nós temos vela pra acender As erva pra queimar, fogo no Conga Fogo no Conga É hora do duelo, e aí? E aí, vocês são em boy Sinto te dizer, mas você vai perder nessa hora Mais sobre Preste atenção, som de boy, preste atenção Preste atenção, seu vacilão, preste atenção O Rocker Sound System é o sound campeão Michel Aire vem pra te falar quem manda no campão Sim, preste atenção, som de boy, preste atenção Preste atenção, seu vacilão, preste atenção O Rocker Sound System é o sound campeão Michel Aire vem pra te falar quem manda no campão E aí você soundboy, sinto te dizer, mas você vai perder nessa hora Mais como Preste atenção, soundboy, preste atenção Preste atenção, seu vacilão, preste atenção O Rocker Sound System é o sound campeão Michel Aire vem pra te falar quem manda no campão Preste atenção, soundboy, preste atenção Preste atenção, seu vacilão, preste atenção O Rocker Sound System é o sound campeão Michel Aire vem pra te falar quem manda no campão Cuidado, soundboy, chegue para trás Nesse crash eu te falo, acabou sua paz Mexeu com o Rocker Sound, arrumou uma confusão É o fim da linha, agora você vai para o chão Porque vem com atitude, então vê se não se lute Michel Aire vem quebrar, essa sua cara rude É melhor se você correr, te dou esse aviso Pra te destruir, um minuto é o que eu preciso Eliminando o soundboy que vem nos perturbar Vamos chegar pra celebrar, o Rocker Sound vai tocar Eu sei que é certo, pois ninguém pode impedir Essa dividivissão, nesse clash vai cair Você tenta enganar, mas venho revelar Você tenta se esconder, mas a gente vai te achar Quer saber qual vai ser o final dessa história? O Rocker Sound vai te dar uma surra dolorosa Então preste atenção, soundboy, preste atenção Preste atenção, seu vacilão, preste atenção O Rocker Sound System é o sound campeão Michel Aire vem pra te falar quem manda no campão O Rocker vem com peso extremo na sua seleção Armado com a sua parede de amplificação No mic, Michel Aire, faixa preta especialista Cuidado, soundboy, você tá na minha lista A sua seleção é uma porcaria É melhor acabar com essa patifaria Não vou aguentar com a bola de fogo que o Rockers vem lançar Nessa hora você vai cair pra não levantar Sua pose vai quebrar, sua marra vai acabar Rocker Sound chega agora pra te aniquilar Mansiba e Ralfaia vão sem dó de incinerar Charas Gabriel, certeza vai te arrebentar A sua D.B. Sound agora vai desmoronar E soundboy, a sua brincadeira vai acabar O crash começou, é hora de você correr Pois o Rockers vai tocar até amanhecer então Preste atenção, soundboy, preste atenção Preste atenção, seu vacilão, preste atenção O Rocker Sound System é o sound campeão Michel Aire vem pra te falar quem manda no campão Soundboy, essa hora chegou Nós vamos te perseguir Você não vai sair inteiro dessa vez Rocker Sound System não tem dó de soundboy É, não tem dó de virar Don't press a man, yo, yo, yo Leggo my people and let them go Dung inna de ghetto when no money na flow Everyday a gunshot a blow Don't press a man, yo, yo, yo Ease the pressure we can't take it no more Life down inna de ghetto it is very hardcore Break to judge a knock pan judge a door Dung inna de ghetto poor people just a suffer Can't find bread much less fi find butter Everyday a next body lay down inna de gutta People act as if it never matter Still better look a big stand at nam And donna shat inam Every other day a man na shat a man I know we look and we a preach We protest and we a teach Still there is just no solution Don't press a man, yo, yo, yo Leggo my people and let them go Dung inna de ghetto when no money na flow Everyday a gunshot a blow Don't press a man, yo, yo, yo Ease the pressure we can't take it no more Like dunk inna ghetto it is very hardcore Break to judge a knock pan judge a door Be in the nowadays Ze zus' ze dum jeu zier ab pert Bridge blood Bridge blood Bridge blood Bridge blood Bridge blood Ah, my love My love My love My love My love I'm gonna go humble like a dove like the father up above To the lake of children you must show love Good one and I, you must show love But them H, you bad mind and God You can't see my boy as show up to your love You want some love, you get some love If you go at twelve tribe and go get some love You want some love, you get some love You want some love, you get some love Whizia 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.